No meio do ano passado, quando o Willian já tinha anunciado que iria parar no fim do ano, esse acordo que ele ficaria como gerente de futebol já estava feito. Por que que na saída do Antônio Carlos nós não colocamos ninguém? Porque é difícil de achar essa pessoa com o perfil, e o Willian tem todo esse perfil que a gente quer. Por isso que nós esperamos o Willian encerrar a carreira no fim do ano e assumir esse cargo.